Hoje o Guia de Profissões apresenta o curso de Odontologia da Unesp de Araraquara. Ao mesmo tempo que os alunos levam o conhecimento gerado dentro da universidade, eles aprendem com a população e adquirem experiência em campo. Você vai conhecer também o trabalho de profissionais da área. Quem opta pela cirurgia bucomaxilofacial, ela vai fazer cirurgias simples, distrações dentárias e também cirurgias mais complexas. Normalmente quem trabalha com prótese trabalha também com dentística. E a gente preparou uma dica para te ajudar nos estudos. O Guia de Profissões está no ar. A CARI é uma doença séria que está relacionada não somente a hábitos alimentares e de higiene, mas também a fatores sociais e econômicos. Uma das doenças mais comuns no mundo todo e mais tratadas nos consultórios odontológicos. A odontologia estuda e trata os dentes, a boca e os ossos da face, promovendo a saúde e a estética bucal. E o dentista é o profissional que trata e previne doenças nos dentes, na gengiva, língua e bochecha. Ele pode atuar na extração, restauração e limpeza de dentes, realizar cirurgias, projetar e instalar próteses dentárias. Mas será que isso tudo é visto na graduação? Para saber mais, vamos conhecer o curso de odontologia da Unesp de Araraquara. O conteúdo programático do curso é dividido em ciências biológicas e da saúde, onde são ministradas as disciplinas básicas, em ciências humanas e sociais, que trata de lidar com o outro, com os aspectos humanos, comportamentais, sociais, políticos, e as ciências diretamente relacionadas à odontologia, que são as especialidades odontológicas. As disciplinas do nosso curso, elas são dadas por meio de aulas teóricas, por laboratórios pré-clínicos e pelas clínicas propriamente ditas. Nesses laboratórios pré-clínicos, os alunos, eles aprendem o tratamento odontológicos em manequins, aprendem a manipulação dos materiais, dos instrumentais, para se prepararem para a clínica. Na clínica, eles têm uma carga horária bem alta, eles atendem todos os tipos de paciente e experimentam todas as especialidades da odontologia, adquirindo, assim, uma experiência muito grande para poder atuar depois de formados. A dentística é a área da odontologia que trata da parte de restauração dos dentes. Então, cáries, fraturas, e também a gente trata da parte estética, clareamento, facetas. Tudo isso a gente começa no segundo ano, com o treinamento dos alunos durante o ano todo em laboratório. Daí, no terceiro ano, eles vão ter atendimento em clínica. A dentística, geralmente, é o que mais aparece em consultório, né, porque o Brasil é um país que ainda tem muita cárie. Então, a importância dessa disciplina é que ela restaura e devolve a saúde bucal, obviamente, junto com as outras, mas é a mais procurada, uma das mais procuradas. O curso, ele oferece atendimento à comunidade de Araraquara e região, nas clínicas da própria faculdade. É um atendimento gratuito, supervisionado por professores. E também, a população recebe esse tratamento por meio dos projetos de extensão, onde a faculdade, os alunos saem de dentro da unidade acadêmica e vão até a população, oferecendo tratamento odontológico, educação para promoção e manutenção de saúde bucal e trocando, assim, conhecimento com a comunidade. Então, ao mesmo tempo que os alunos levam o conhecimento gerado dentro da universidade, eles aprendem com a população e adquirem experiência em campo. Eu faço iniciação científica na disciplina de anatomia, com a professora Tiziana. Então, o projeto, ele envolve, assim, a identificação de incisivos centrais inferiores permanentes. É mais, assim, um estudo. E também faço parte do programa de educação tutorial, que é um projeto que engloba, assim, os três pilares principais da faculdade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Olha, tem que ter muita dedicação, muita paciência também. É um curso que requer muito do aluno, mas quem gosta acaba se dando muito bem aqui dentro. É um curso bem puxado, devido a ser um curso integral. Nos primeiros anos ele é puxado devido às matérias teóricas, são muitas. E depois entram as clínicas, que também fica bem cansativo. E a gente ainda tem iniciação científica, tem as atividades complementares que a gente faz na faculdade. Depois da graduação, pretendo prestar mestrado, ainda não acedi muito com a área, estou dividida ainda um pouco. Mas a Unesco, ela enfatiza bem a gente não... A gente continuar evoluindo, a gente continuar estudando, né? Então, uma especialização, mestrado, com certeza estão nos meus planos. A participação em diversas atividades durante a graduação permite que o aluno tenha contato com as variadas áreas da profissão. Mas você sabe quais as possibilidades de atuação para o aluno formado em odontologia? O aluno de odontologia, ele se forma e sai da faculdade com muitas possibilidades de inserção no mercado. Então, o aluno, muitos alunos já saem com o consultório praticamente montado. Os alunos têm oportunidade de trabalhar em consultórios de terceiros. Os alunos prestam concursos para serviços públicos. Então, a grande maioria dos nossos alunos já saem inseridos no mercado. Então, os nossos alunos, eles têm uma formação generalista, que inclusive é a formação preconizada pelo MEC. E a partir de então, depois de formado, ele pode optar por especialidades, onde ele fará cursos de especialização para seguir a área que mais lhe interessa. O curso de odontologia da Unesp é oferecido nas cidades de Arassatuba, Araraquara e São José dos Campos. A duração do curso é de cinco anos e a concorrência é de aproximadamente 15 candidatos por vaga. Depois do intervalo, a gente vai conhecer o trabalho de quem já se formou. E você ainda confere a nossa dica do dia. O Guia de Profissões volta já! A odontologia é o tema do Guia de Profissões de hoje. Depois de conhecer a graduação, que tal saber mais sobre a atuação deste profissional? Desde o meu terceiro ano de faculdade até o último, fazendo a iniciação científica na área que eu já atuo hoje. Então, por isso eu escolhi o mestrado. Eu trabalho na área de odontopediatria e a nossa pesquisa é com materiais restauradores. As nanopartículas e os vidros biotivos têm sido acrescentadas nos materiais restauradores, buscando melhora dessas suas propriedades. O material já tem uma propriedade eficaz, mas buscando melhorar ainda mais e potencializar essa atividade, a gente acaba acrescentando esses materiais e fazendo testes para ver se isso é biocompatível, se isso funciona hoje em dia onde a gente está atuando. Tudo que a gente vai colocar na prática na odontologia, a gente busca baseado em pesquisa. Então, essas pesquisas são fundamentais para a gente ter um material eficaz, para ter técnicas boas e para serem colocadas na prática. Sempre buscando, viabilizando uma melhor atividade, uma melhor técnica, preconizando sempre uma busca de um material melhor para colocar na nossa prática, no dia a dia. Para quem busca essa área de pesquisa, a iniciação científica é o primeiro passo, porque é o contato que você vai ter inicial com a parte de pesquisa, que ela é bem diferente do que você aprende na graduação, somente nas clínicas, nas aulas teóricas. E para você ser um bom pesquisador é necessário um comprometimento, uma dedicação, porque são horas e horas de estudo, de pesquisa, de busca de conhecimento para você poder aplicar aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está estudando e para você poder colocar isso na prática. A minha mãe é dentista, então, desde criança eu convivo no ambiente de consultório odontológico. Eu sempre achei uma profissão fascinante. Eu gosto muito da área de biológicas, sempre me interessei muito por biologia, química e também física e matemática. Então, a opção sempre foi pela área da saúde. Dentre todas as áreas da odontologia que nós temos ultimamente, a que mais me chamou a atenção foi a cirurgia e traumatologia, acredito pelo envolvimento com os professores dentro da própria faculdade. Dentre a área de cirurgia bucomaxilo, não é só atendimento hospitalar, mas também o atendimento com os implantes dentários, que é uma área que tem crescido muito no Brasil. E aí, a área de cirurgia, ela necessita de um estudo a mais, depois da graduação. Então, tem que ser uma escolha de vida do aluno dentro do curso de graduação. São três anos de residência. Então, quem opta pela cirurgia bucomaxilo-facial, ela vai fazer cirurgias simples, de extrações dentárias, e também cirurgias mais complexas, como os famosos dentes do siso, os terceiros molares. Também cirurgias de aumento ósseo, deformidades faciais, os traumatismos decorrentes de acidentes, decorrentes de acidentes esportivos, os patologias, por exemplo, tumores bucais, cistos na área orofacial, e também os implantes dentários. Bem, a grande importância da odontologia, eu acredito ser para o organismo todo. Eu acredito que sem os dentes, sem a função mastigatória, é impossível que a gente converse adequadamente, que a gente mastigue. E se a gente não está no meio social, se a gente não está bem psicologicamente, se a gente não tem uma boa alimentação, não tem como todos os órgãos funcionarem. Então, eu acredito que a odontologia é uma área que nunca vai acabar, é impossível não ter dentistas na sociedade trabalhando. Então, a importância é enorme dentro da sociedade. Eu acredito que é uma área muito importante. A gente tem o retorno, não só financeiro, mas também dos pacientes, do lado psicológico, do lado emocional. Desde a graduação, eu já percebia que eu gostava muito da parte que fazia reconstruções. Então, eu gostava muito da parte de dentística e da parte de prótese. Talvez porque eu percebesse um resultado imediato do meu trabalho. Então, a partir do momento em que eu tinha um dente destruído, eu percebia que eu podia reconstruí-lo, ou eu tinha uma boca toda edêntula, eu podia oferecer uma prótese, uma boca desdentada, né? Recebia uma prótese e tinha já uma reabilitação imediata. Então, usando materiais e técnicas especiais, nós vamos refazer esse elemento dental. Às vezes, mais de um. Um, dois, uma boca toda. Mas, através do uso de materiais que são colocados, na maioria das vezes, de maneira direta. Na prótese, nós usamos mais técnicas que são chamadas indiretas. Eu faço em laboratório, fora da boca e trago para a boca. E aí, isso fica no dente através de técnicas especiais de cimentação. Então, as duas áreas, elas são correlatas. Normalmente, quem trabalha com prótese, trabalha também com dentística. Hoje, nós temos uma ajuda da tecnologia imensa. Então, trabalhamos com reconstrução de elementos, com reabilitações de bocas inteiras, tendo perdido poucos ou todos os elementos, e conseguimos devolver ao paciente uma condição de função e estética. Isso é o que mais me encanta, assim, na profissão. É uma profissão que tem um alcance fabuloso. Tem muitas possibilidades, oferece muito aos pacientes. O salário inicial do profissional de odontologia varia, mas, em média, é de R$ 2.800. E chegou a hora do guia te dar aquela dica. O tecido epitelial é formado por células muito próximas umas das outras e, por isso, apresenta pouca quantidade de substância intercelular. Ela pode ser de dois tipos, de revestimento e glandular. O tecido epitelial de revestimento tem como função revestir e proteger nosso corpo e também nossos órgãos. Já o tecido epitelial glandular está ligado à formação das glândulas, estruturas que produzem e secretam certos tipos de substâncias, como a lágrima, o suor e os hormônios. Para conferir mais dicas como esta, acesse nosso site www.tv.nesp.br barra guia de profissões. Lá você também encontra mais informações sobre o curso de odontologia, nossos programas anteriores e um conteúdo especial para o vestibular. Se você tem dúvidas ou sugestões para os próximos programas, envie para o nosso e-mail contato.tvu.nesp.br Legenda Adriana Zanotto